O magnata das comunicações, Rupert Murdoch, visitou nesta sexta-feira os escritórios do tabloide britânico The Sun, que pertence a seu conglomerado News International. O empresário organizou uma reunião de crise para discutir a série de prisões de atuais e antigos funcionários do jornal. Cerca de 10 jornalistas foram detidos desde novembro sob suspeitas de subornar policiais e funcionários do governo para obtenção de informações. A visita tem como objetivo acabar com a polêmica e afastar os rumores de venda ou fechamento do diário. Nesta sexta-feira, Murdoch anunciou que o The Sun vai começar a publicar uma edição dominical para preencher o espaço deixado pelo extinto tabloide News of the World. Esta publicação, que também pertencia a seu império, fechou ano passado após um grande escândalo envolvendo escutas telefônicas ilegais.